Fala galera, eu sou o Felipe Zombardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Blade É isso galera, tô aqui com o Pitoco, café da manhã Ele tá podre, eu tô podre E sexta-feira tem que ter vídeo no canal E aí eu falei, mano, quer um vídeo mais barbada de gravar e divertido? É barbada né cara? Põe a câmera ali, a gente tira um Blade Vocês deixam seu like, vocês se inscreve no canal porque vocês gostam de Blade Vocês vão ver o zoando Pitoco Porque sabe como é né? Never, never end E aí é isso cara A gente vai tirar o Paroim ou Pedra, Papel e Tesoura? Pedra, Papel e Tesoura Pedra, Papel e Tesoura Ah, tô treinando com a minha filha em casa Só que a Júlia fala pra mim, ela fala assim Papai, vamos brincar de Pedra, Papel e Tesoura? Eu vou pôr papel, tá? Sacanagem né? Então é isso Ó, lembrando as regras desse Blade galera É assim Quando o cara acerta a manobra do outro Ele não toma a vez O cara só perde a vez do mando se ele erra E na última O cara tem duas chances Fechou? Perdi a vez e a dignidade Ah, olha aí Acertei Top S Sweet, moleque! Esse é o meu trecho, m***a! Olha galera, estou por uma, não estou com nenhuma letra, agora tenho duas chances, hein? Ah, errei, errei! Peguei a vez, moleque! Olha só o Alisson aparecendo no Blade, peguei a vez! Tem uma na confiança! Isso, isso! Aaaaaaah! P.L.A.D. para os dois, hein? Bate aqui. Pitoco está por um. Eu e ele tem duas chances, mas eu estou na vez. Olha! Mentira, mano. Mais uma chance, moleque! O Pitoco falou que vai perder no Makisabi. Não estava por um, hein? Valeu, né, Pitoco? Sabia que não ia ter chance, né? Como não ter chance, cara? Fui por um triz. Ah, deixasse eu ganhar no começo ali, né? Não deixei. Mano, não deixei. Não deixei. Ai, cara, os caras falam que eu deixei as ideias do cara, mano. É isso, galera. Meu, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da mesma forma que eu gosto de fazer. Pra você, gostou? Curta. Curte-te pra caralho. E compartilhe. É NÓIS! Uuuuh!